Metabolismo do cálcio O cálcio é um elemento alcalino-autorroso que se encontra no segundo grupo da tabela periódica Tem uma configuração onde tende a perder dois eletrões e formar iões negativos Portanto, menormente o número de oxidação, dois E é o principal elemento mineral dos ossos A fase mineral dos ossos, os ossos identos, a chamada hidroxepatite Fosfato e hidroxido de cálcio E dos elementos minerais é o mais abundante no organismo Cerca de um quilo num homem de 70 quilos E participa em vários processos fisiológicos Uma contração muscular, libertação de hormonas Transmissão de sinais celulares, divisão celular, coagulação Sendo cofator de várias enzimas Também atua muitas vezes como um segundo mensageiro As necessidades de cálcio Vão aumentando ao longo da vida Até ao final da adolescência Diminuindo depois ligeiramente Durante a gravidez e a lactação Não parecem estar aumentadas As principais fontes de cálcio são os produtos lácteos Mas depois também alguns peixes como salmão Os peixes de escabeche como as sardinhas Porque no fundo o vinagre acaba por dissolver parte das espinhas Os produtos de origem vegetal Como por exemplo a couve galega Também é particularmente rica em cálcio No entanto a presença de fitatos e oxalatos Pode comprometer a sua absorção A absorção de cálcio ocorre fundamentalmente no intestino delgado E a sua absorção é regulada em função da quantidade ingerida e das necessidades Fundamentalmente é absorvido através da calvindina Sendo que é uma absorção transcelular saturável E que vai depender da concentração da 1,25 de hidro D3 ou calcitriola chamada vitamina D A forma ativa da vitamina B Alguns autores apontam que poderá também ser absorvido Por um processo não saturável Por difusão Que será no entanto mais importante Quando há a ingestão de elevadas quantidades de cálcio A grande maioria do cálcio está nos ossos Mais de 99% está nos ossos Corresponde a cerca de 40% do peso dos ossos E depois o restante nos dentes Outros tecidos e líquidos extracelulares Sendo que no plasma apresenta-se maioritariamente na forma ionizada Que é chamada a forma ativa do cálcio Depois aproximadamente 40% está ligado às proteínas Especialmente a albumina Porque tem uma carga negativa E ainda uma pequena percentagem está complexada com os citratos e os fosfatos presentes no sangue Ele é eliminado através das fezes Sobretudo a parte não absorvida Sendo que a principal forma de eliminação é a urina Onde ela é filtrado Grande parte vai ser reabsorvido no tubo contornado proximal E aqui vamos ver que a hormona paratiroide tem uma função importante E verifica-se que quando há um aumento de ingestão de sódio Diminui a reabsorção do cálcio Porque há também reabsorção de sódio Portanto há aqui alguma Não é bem uma competição Mas acaba por o excesso de sódio diminuir a reabsorção de cálcio Portanto levar a perdas de cálcio Aqui esquematicamente o cálcio que é ingerido É absorvido fundamentalmente no intestino delgado Vai para o sangue onde será distribuído para os outros tecidos Mas fundamentalmente o cálcio é importante por causa dos ossos Não só, mas para o metabolismo dos ossos E depois como já vimos também em outros tecidos Porque o cálcio tem muitas funções importantes Depois ele é normalmente filtrado Reabsorvido e portanto temos as duas perdas de cálcio na urina E nas fezes fundamentalmente o que não foi absorvido O metabolismo do cálcio é regulado por várias substâncias Fundamentalmente a vitamina D Concretamente o calcitriol ou 1,25-d-hidroxivitamina D A calcitonina que é secretada pela tiroide E a hormona da paratiroide E a hormona da paratiroide Indiretamente as outras hormonas da tiroide As hormonas do crescimento e as hormonas esteroides Quer do córtex adrenal quer sexual Também acabam por regular o metabolismo do cálcio A vitamina D A vitamina D estimula a expressão da calbindina E portanto aumenta a absorção intestinal do cálcio no lúmen intestinal A nível ósseo induz a expressão da osteocalcina Aumentando assim a calcificação E a nível renal vai induzir a reabsorção de cálcio A hormona paratiroide é normalmente secretada Quando há diminuição do cálcio ionizado Ou aumento de fosfatos no plasma O aumento de fosfato faz com que também diminua o cálcio ionizado Tendo uma ação direta a nível renal Aumentando a reabsorção do cálcio E diminuindo a reabsorção do fosfato E a nível ósseo Aumentando a atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos Também vai ter uma ação indireta Porque ao aumentar a síntese renal do calcitriol Vai aumentar a absorção intestinal Para percebermos um bocadinho do metabolismo dos ossos Nos ossos há sempre um equilíbrio entre a síntese e a reabsorção Os osteoblastos são as células responsáveis pela síntese da matriz óssea Sendo que os osteoclastos são responsáveis pela destruição Aqui nesta figura vemos o que acontece no caso de uma fratura Mas genericamente temos sempre os osteoclastos a digerirem parte da matriz E os osteoblastos a ressintetizarem Neste processo acaba por haver uma libertação de cálcio E uma reabsorção E portanto mantém um certo chamado ternova Uma taxa de reciclagem do cálcio Assim quando há diminuição de cálcio Há um aumento da produção das hormonas da paratireoide Da paratormona Que como vimos aumenta a atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos Em especial os osteoclastos a digerirem Aumento da atividade dos osteoclastos é indireta Mas ao aumentar esta atividade liberta cálcio Que faz com que haja o aumento de cálcio Por outro lado a nível renal Vai aumentar a reabsorção de cálcio e eliminação do fosfato Portanto levando ao aumento também de cálcio E ao aumentar a produção do calcitriol Da vitamina D ativa Também esta vitamina D vai promover a reabsorção de cálcio e fosfato A nível intestinal A reabsorção de cálcio a nível renal E a atividade dos osteoclastos Aumentando assim o cálcio no sangue A calcitonina é uma hormona que é secretada pela tiroide E a sua secreção aumenta quando o cálcio aumenta E vai ter como principal função a inibição dos osteoclastos E assim este aumento de cálcio vai estimular Pela tiroide Não paratiroide O aumento da produção de calcitonina Que vai diminuir a atividade dos osteoclastos Diminuindo assim a concentração do cálcio E apesar de haver outras hormonas também envolvidas O conjunto da vitamina D Hormona da paratiroide e calcitonina Ajudam a manter os níveis de cálcio no sangue O magnésio também afeta o metabolismo do cálcio Fundamentalmente porque a sua deficiência inibir a liberação da paratormona E também vai interferir fazendo com que diminua a síntese do calcitriol E portanto quando há deficiências de magnésio É de esperar que possa Se há deficiência de magnésio e estamos a interferir nisto Não vamos manter os níveis de cálcio Vai haver diminuição dos níveis de cálcio Nós podemos ter problemas Quando há excesso de cálcio E quando há deficiência de cálcio O aumento de cálcio vai afetar os sistemas cardiovascular Neuromuscular, renal, gastrointestinal e ósseo Sendo que as principais causas É o hiperparatiroidismo O excesso da vitamina D e seus análogos E alguns tipos de carcinomas Que provocam o aumento do cálcio A nível do sangue No caso das hipocalcémias A mineralização óssea vai estar comprometida Ao aumento da irritabilidade neuromuscular Com convulsões e até tetanias E há uma redução da secreção de insulina O que vai comprometer a utilização da glicose As principais causas É o hipoparatiroidismo A deficiência de vitamina D E depois baixas de magnésio Doenças hepáticas e doenças renais Também podem comprometer o metabolismo do cálcio Entre outros aspectos Porque vão comprometer a síntese da vitamina D E no caso dos síndromes de mala absorção Em que há também um comprometimento Da absorção da vitamina D Também podemos ter baixas de cálcio A diminuição de fosfato no sangue Também vai comprometer O metabolismo pode levar à hipocalcémia Porque como vimos Quando há diminuição de fosfato Vai haver um aumento Da reabsorção de fosfato E menos de cálcio a nível renal E portanto vai aumentar A excreção de cálcio Mais poderia dizer Mas pelo menos de uma forma muito básica Ficamos a conhecer um pouco melhor Do metabolismo do cálcio Se gostou deste vídeo Faça gosto E assine o meu canal Obrigado